E ando junto, episódio de hoje, o ovo miserioso. Era uma vez uma grande floresta, um ovo que ninguém sabia de quem era. Os animais de lá passavam com ele e nem ligavam. Uma menina que andava por ali olhou para o ovo e disse Uau, que bicho enorme. A menina olhou para um lado e para o outro e não viu ninguém que poderia ser sua mãe ou seu pai. Decidiu então ajudar aquele dinossauro a encontrar sua família. Os dois partiram em uma nova aventura ao redor do planeta. Os dois passaram pelas areias escaldantes do deserto, por florestas fechadas e até montanhas com muita neve. Eles se divertiram no caminho com o irmão e chegaram até o fim do mundo e não encontraram os pais do jovem dinossauro. Ele ficou um tostiche por não encontrar os seus pais e a menina também. Foi então que ela percebeu o amor que tinha pelo novo amigo e disse O dinossauro ficou muito feliz pelas palavras de sua amiga e os dois se abraçaram. Daquele dia em diante, eles nunca mais se separaram e nem se sentiram sozinhos. Foi sabendo o que podia contar um com o outro. Afinal, amigo, é a família que a gente escolhe. Tá bom! Obrigado.